Dá pra fazer a portabilidade de operadora quando você tem um plano pós-pago? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e nesse vídeo vou responder uma das perguntas mais frequentes lá no meu vídeo sobre portabilidade numérica. Quando você sai de uma operadora, por exemplo, você troca a Vivo, a Claro, a Oi, a Tim, você sai de uma pra ir pra outra. Eu já fiz um vídeo ensinando a fazer a portabilidade, então esse vídeo não é pra te ensinar a fazer portabilidade. Se você quer fazer a portabilidade, você vai clicar no link que tá aqui na descrição, dessa forma você vai assistir ao vídeo correto. Este vídeo que você tá vendo agora aqui comigo, esse vídeo, é pra dizer como você faz a portabilidade e se é possível fazer, né? A portabilidade quando você tem um plano pós-pago, não importa a operadora, dá certo e é igual pra todas. Mas antes de continuar, quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, com dicas sobre tecnologia e sobre economia. Pra você não perder as próximas atualizações, clica no like, se inscreve no canal, tamo? Bom, se você quer fazer a portabilidade e o seu plano é pós-pago, você tem que pensar o seguinte. Quando você portar o seu número da operadora X pra operadora Y, você vai cancelar o seu plano da operadora X, que é a operadora de onde você está saindo. Então, se você vai cancelar esse plano, você tem que se certificar que você não tem um contrato vigente com multa de fidelidade. Porque geralmente as empresas vendem contratos pós-pagos com uma multa de fidelidade por 12 meses. E às vezes acontece deles renovarem essa fidelidade por mais 12 meses, caso eles te ofereçam algum benefício. Então, se você tem um contrato com a operadora que você quer sair, que tem a multa por rescisão, por fidelidade, ou seja, você é obrigado a ficar 12 meses com essa operadora, mas faz só 6 meses e você quer mudar de operadora, você pode mudar a qualquer momento. Nada te impede de mudar. Mas, se você tem multa pra pagar na operadora de onde você está saindo, quando você trocar a operadora, quando você fizer a portabilidade, aquele plano que você tinha vai ser cancelado e ele vai ser tratado como o plano que foi cancelado. Isto é, se você tem multa pra pagar, você vai pagar. E a operadora vai gerar um boleto pra você pagar o serviço até o período que você usou, mais o valor da multa por rescisão de contrato. Agora, se você não tem nenhum tipo de multa no seu contrato, se você pode cancelar, se não existe essa fidelidade no seu contrato, aí você simplesmente faz a portabilidade, o seu contrato antigo vai ser cancelado e tá tudo resolvido. É só solicitar a portabilidade, o seu contrato antigo vai ser cancelado e você vai mudar de operadora. Se você não sabe se a sua operadora atual, que é da onde você quer sair, tem contrato com fidelidade com você, você vai ligar na sua operadora e vai perguntar lá se você pode cancelar o seu plano atual pós-pago sem pagar multa. Se a pessoa disser que você pode cancelar, que não vai pagar multa, é porque você não tem esse contrato de fidelidade mais, e aí você pode solicitar a portabilidade normalmente e não vai ter dor de cabeça. Porém, se a pessoa que te atender naquela operadora disser que você vai pagar uma multa, essa multa geralmente é alta. E aí você vai ver com essa pessoa uma forma de negociar essa multa, de pagar menos ou de não pagar, porque às vezes a operadora negocia isso com você. Agora, se você achar que essa multa é indevida, se a operadora não quer negociar essa multa com você, a dica que eu te dou é, acesse o vídeo que está aqui na descrição, onde eu te ensino como realizar uma reclamação no site da Anatel. Quando você abre uma reclamação no site da Anatel, se essa reclamação for devida, se ela não for indevida, se ela for devida, geralmente as operadoras cancelam a multa por rescisão de contrato. Mas lembre-se que a sua reclamação tem que ter um fundamento. Não adianta ser simplesmente reclamar do nada lá, que a operadora vai finalizar a sua reclamação sem solução. Mas se você tem motivo para reclamar dessa operadora, vai no site da Anatel, faz como eu ensino no vídeo que está aqui na descrição, abre a reclamação e o seu problema vai ser resolvido, você vai fazer a portabilidade e a operadora não vai te cobrar multa. Então, recapitulando, primeira coisa, você pode sim fazer a portabilidade de plano pós-pago, mas pode ser que a operadora que você está saindo tenha um contrato com você e esse contrato exige que você pague uma multa caso você abandone o contrato antes do período informado, que geralmente é de 12 meses. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Conta para mim, você já fez a portabilidade de um plano pós-pago? Qual operadora você está querendo sair? Para qual você está querendo entrar? Quero saber tudo. Conta aqui para mim agora. Enfim, eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você, tchau!